Boa noite Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Esse seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Esse seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Esse seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não mora, ficando em cima do muro Esse seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Eu fico muito doidão Minha cabeça é alegria, vibração Muito som, agito, jovem, ternura e paixão Minha cabeça é alegria, vibração Muito som, agito, jovem, ternura e paixão Seu corpo gigante soando de prazer 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 Minha cabeça é alegria, vibração Muito som, agito, jovem, ternura e paixão Minha cabeça é alegria, vibração Muito som, agito, jovem, ternura e paixão Seu corpo gigante soando de prazer Seu corpo gigante soando de prazer Arriba Arriba Que passa, que passa, que passa Arriba Seu corpo gigante soando de prazer Seu corpo gigante soando de prazer Amém. 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 Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Uma noite colorida, a matéria em minha vida Eu vou me soltar, me solto no ar Vou te fazer virar, sonhar delira Vou te fazer virar, sonhar delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Mas eu não quero me amarrar Eu quero a transa, eu quero a transa Você me ama Você finge que me quer Na hora do pega, pega, do troca, troca, você dá no pé Você finge que me ama Você finge que me quer Na hora do pega, pega, do troca, troca, você dá no pé Muito amor Bem querer Um amor temperado entre eu e você Muito amor Só prazer Um amor temperado entre eu e você Você finge que me ama Você finge que me quer Na hora do pega, pega, do troca, troca, você dá no pé Você finge que me ama Você finge que me quer Na hora do pega, pega, do troca, troca, você dá no pé Muito amor Bem querer Um amor temperado entre eu e você Muito amor São prazer São prazer Eu vou ter verdade entre eu e você Você finge que me ama Você finge que me ama Você finge que me quer Na hora do pega, do troca, 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 você dá no pé Você finge que me ama Você finge que me ama Você finge que me quer Na hora do pega, do troca, 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 você dá no pé Muito amor Muito amor Bem querer Um amor temperado entre eu e você Muito amor Só prazer Um amor temperado entre eu e você Muito amor Bem querer Um amor temperado entre eu e você Muito amor Muito amor Só prazer Um amor temperado entre eu e você Muito amor Só prazer Um amor temperado entre eu e você Muito amor É que o banco mexe com a gente Nova onda vou ensinar Bailando de trás pra frente Ao som da tosa lambar Você dançando gostoso Sacudindo a multidão Seu moleque amegoso Invade o meu coração É que o banco mexe com a gente Nova onda vou ensinar Bailando de trás pra frente Ao som da tosa lambar Você dançando gostoso Sacudindo a multidão Seu moleque amegoso Invade o meu coração Tchiqui-tchiqui-o-bai-o-racha Dance comigo Lavada salsa E de que eu bairro racha, danci comigo na bala salsa E de que eu bairro racha, danci comigo na bala salsa E de que eu bairro racha, danci comigo na bala salsa Reggae mambo mexe com a gente, nova onda vou ensinar Bailando de trás pra frente, ao som da salsa lambar Você dançando gostoso, sacudindo a multidão Seu molejo chamegoso, invade o meu coração Reggae mambo mexe com a gente, nova onda vou ensinar Bailando de trás pra frente, ao som da salsa lambar Você dançando gostoso, sacudindo a multidão Seu molejo chamegoso, invade o meu coração Tchiquiquinho vai ou racha, passe comigo uma bada salsa Tchiquiquinho vai ou racha, passe comigo uma bada salsa Tchiquiquinho vai ou racha, passe comigo uma bada salsa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a paixão. A saudade não mata, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a saudade não mata, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, a solidão maltratada, a solidão maltratada, a paixão. A saudade não mata, a solidão maltratada, 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 a solidão maltrat Mais perto de mim, da beijinho me excita Dois copos dançando assim, da jovem que sai pra isca Chega mais perto de mim, da beijinho me excita Dois copos dançando assim, da jovem que sai pra isca E nem ficar comigo, porque vou te ensinar A dança do amor, de iam 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 Tem que ir pra você, como eu vou te excitar A dança do amor, de iam 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 Chega mais perto de mim, da beijinho me excita Dois copos dançando assim, da jovem que sai pra isca Chega mais perto de mim, da beijinho me excita Dois copos dançando assim, da jovem que sai pra isca Legenda por Sônia Ruberti Vem que vem ficar comigo porque vou te ensinar a dança do amor porque vou te ensinar a dança do amor Chega mais perto de mim Dá beijinho, me excita Dois corpos dançando assim Dá choque que sai pra isca Chega mais perto de mim Dá beijinho, me excita Dois corpos dançando assim Dá choque que sai pra isca Chega mais perto de mim Dá beijinho, me excita Dois corpos dançando assim Dá choque que sai pra isca Chega mais perto de mim Dá beijinho, me excita Obrigado. O beijo da sua boca tem um sabor diferente, eu vendo como mulher e medo, você mexe com a gente. O beijo da sua boca tem um sabor diferente, eu vendo como mulher e medo, você mexe com a gente. Te amo, sou fiel, tem pelo do prazer, é doce como um mel, só quero amar você. Te amo, sou fiel, tem pelo do prazer, é doce como um mel, só quero amar você. No pé a gente mostra dançar, na cama a gente faz amor, dançando a gente não se cansa, é nessa onda que eu vou. No pé a gente mostra dançar, na cama a gente faz amor, dançando a gente não se cansa, é nessa onda que eu vou. No pé a gente mostra dança, na cama a gente faz amor Na zona a gente não se cansa, é nessa onda que eu vou O beijo da sua boca tem um sabor diferente Teu beijo como mel, você mexe com a gente O beijo da sua boca tem um sabor diferente Teu beijo como mel, você mexe com a gente Te amo, sou fiel, entendo o prazer É doce como mel, só quero amar você Te amo, sou fiel, entendo o prazer É doce como mel, só quero amar você No pé a gente mostra dança, na cama a gente faz amor Na zona a gente não se cansa, é nessa onda que eu vou No pé a gente mostra dança, na cama a gente faz amor Na zona a gente não se cansa, é nessa onda que eu vou É doce como mel, só quero amar você É doce como mel, só quero amar você Música Música Vem que eu vou te ensinar Dança, reggae, lambadeira Dança, salsa média O corpo vai dar em cheiro Fazendo um auê pra lá e pra cá Dança, reggae, lambadeira Dança, salsa média O corpo vai dar em cheiro Fazendo um auê pra lá e pra cá Música 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 Mudou, 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 dá, encher Fazendo um alê pra lá e pra cá Dança, regue, lamba, re Dança, salsa, América Mudou, 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 dá, encher Fazendo um alê pra lá e pra cá Música Eu tenho um passarinho e um ninho cantar o mar Na chegada de um emprego pra lhe criar e reinar A comida de rolinha agora se superou O trabalho de um filho pródigo que um dia lhe abandonou Os bichinhos nasceram, as crianças cantaram parabéns E você é o rolinha agora, o bichinho que tanto esperou O meu primeiro, agora felicidade Passando aquela salva da rolinha que voou O meu primeiro, agora felicidade Passando aquela salva da rolinha que voou Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, que já tenho outra no seu lugar Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, que já tenho outra no seu lugar Eu vi um passarinho e um ninho cantar o mar Na chegada de um emprego pra lhe criar e reinar A família de rolinha agora se superou O trabalho de um filho pródigo que um dia lhe abandonou Os bichinhos nasceram, as crianças cantaram parabéns E você é o rolinha agora, os bichinhos que tanto esperou O meu primeiro, agora felicidade Matando aquela salva da rolinha que voou O meu primeiro, agora felicidade Matando aquela salva da rolinha que voou Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, que já tenho outra no seu lugar Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, rolinha, boa, que já tenho outra no seu lugar Boa, rolinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa, amorinha, boa, amor Boa, amorinha, boa, amor É ficar contigo, sentar contigo Eu fico à toa Ai que coisa bela, coisa bonita Que coisa boa É ficar contigo, sentar contigo Eu fico à toa Um pouco desse amor Eu quero ver você bailar Eu vou brincar com ele Sem medo de me queimar Um pouco desse amor Eu quero ver você bailar Eu vou brincar com ele Sem medo de me queimar Me queima amor, me queima Você vê a minha coração Me queima amor, me queima Com o fogo da paixão Me queima amor, me queima Você vê a minha coração Me queima amor, me queima Com o fogo da paixão Que coisa bela, coisa bonita Que coisa boa É ficar contigo, sentar contigo Eu fico à toa Que coisa bela, coisa bonita Que coisa boa É ficar contigo, sentar contigo Eu fico à toa No fogo desse amor eu quero ver você bailar Eu vou brincar com ele sem medo de me queimar No fogo desse amor eu quero ver você bailar Eu vou brincar com ele sem medo de me queimar Me queima amor, me queima Você bebeu meu coração Me queima amor, me queima Com fogo da paixão Me queima amor, me queima Você bebeu meu coração Me queima amor, me queima Com fogo da paixão Me queima amor, me queima Você bebeu meu coração Me queima amor, me queima Com fogo da paixão Me queima amor, me queima